Música 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 Outra vez, na ponta, no noza, não Quanto eu sinto sério O riso não, não sou ondas Não é mais família em terro, não é o que já Eu juro pra senhora, mora o meu bom Palavão ou soce, eu brilhante não posso Enquanto eu vivo essa hora, nunca mais sofrer Fala que ele digita, se eu é que é agora Na caça de pedido, eu era puta de fora Não é pergódia, não é pergódia Não é em se não, não tenho mais Olhar com dia, noite, agravar a boca mais Sempre passei a luz de imagem marrom O coração azul e branco em papel credor Sou completo amor Terra é hoje a dia, só é bom Com seu arco de fotografia Jorubi vou te provar que não foi Fala mais com o pior de mim na torre Agora é o da Maridão Se não morra sozinho Na cena da amor O barato da torre Eu não te ligo ali Mas tem que ser Tem que ser Tem que ser E tudo no papel está Arrumando aqui o bom de mim Está na vontade o pai tem O filho doido do郎 É duro para só dizer Vai pela raiva O que amor transformou Acatar demorando a sal E foda a vida Pra sempre esse cheiro Eu fode Fica codemada A cena é a sua despista Pico multa A frica só de ninguém A maior feita é o dinheiro Eu to pego da fé Eu to pego Rota chapouca de grupo Fica limpa免udor Popa nova esajuste Seu corpo doque dele fica ali, no molho dele tem televisão, não vai jogar sem mais ficar ali Então cê fica louco, é jovem, tá lá dentro de amacos, partilha, pá, né, sai o que eu ganho É tudo ele tem marido, foi quem tem lutado em tiro, dó, olha ele vai dar de acato, bolheiro Tem uma xisteira, foto, massa, rara, terra, ponta, mão, peristino e roupa A cara é direta e régua, a mesma até atrasar, que tá tudo em onda e o escarro não passa Do outro lado tá a noite, de todos nas pernas, traçamos uma noite pra ele já é O que é que é só? O que é que é o lugar errado, nós estamos organizados, atualizados, digitalizados A informação, nem na dúvida, não tá com o que nós não estamos mostrando Mas se falhar, porque é, porque é só o fim